A CIDADE NO BRASIL 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 I'm not sure there is no one A CIDADE NO BRASIL Ele tem um shot, ele tem um shot Outro! 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 Muito ruim O que é? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Você está notando E aí Isso! Muito obrigado! Deixe seu nome, gente! Vamos lá! 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 Mas lá, vamos lá! O que você deu a moça? Come on! Come on! A moça de pegar! A moça de pegar! Sim, agora vamos! Oh! É um inimigo! Você está lutando? Muito difícil o cara? A ultra-flick é na frente? Ok bought it Now let's try look Here is a big shield Eu vou pegar um mini aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Você era você? Sim O que você quer dizer? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Aqui tem P90 Vamos lá Vamos lá Vamos lá Quanto quilo? O que o que ele está fazendo? Você está morto Você está morto Quem está morto? Ele está morto Ele está morto Vá Você conhece o Lama? Você tem muito ammo Não 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 o que é? um esse é o novo ou aqui é um 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 Onde você falou? Onde está? Onde está? Onde está? Deixa eu ver PIX SHIELD RIFT Mára, Mára 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 Ajuda-se Não, não, não Vá para o centro O que é isso? O que é isso? O que é isso? Come to me, come to me, come to me O que é isso? Oh, mano, 1,2 Damage 111 Damage Minion Não tem minu, então Deixe Não, não, não Vamos lá Onde está o carro? Onde está? em a é que a granite a granite a granite a a almost um no scope, quase 1 inch 1 inch 1 inch 1 inch não sei eu acho que é que o FPS drop eu vou ver é que eu vou ver o FPS drop Você pode fazer o tweaking, mas eu não tenho nada de tweaking Falei, Falei 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 Eu recuerdo Falei Falei Você está inferior . . . . . . . em posição em não não como nós somos estes estamos não 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 alguém não a ela ela lá ela vai eu 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 a você eu eu Não está indo A mindset está se torcendo Ele vem! Quem está indo? Não está indo! Um pouco de atraso, né? Um pouco de atraso, né? Um pouco de atraso, né? Um pouco de atraso Ele está morto Ele está morto Deаты atraso Foa atra club room Fas mãos que a gente que está cercada L места de que a gente que está ido que 1 e 1 Isto 1 e 1 Já sei que a gente fica Por todo Ele dá uma curiosidade E aí Ah 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 Eu não fui para a fight, mas ele deu 100 damage Muito hard Ele está lido Eu estou empurrando Ele está empurrando Ele está empurrando Eu estou empurrando Ele está lá embaixo Ele está empurrando Ele está empurrando Você está morto? Você está morto? Eu vou pegar a mat Eu não tenho a shotgun Como que é isso? A pessoa está aí, ok? Take it, come Vou drop, tem eu uma matz Onde está? Não, não, ele morreu lá, ele morreu A pessoa está aí, a pessoa está lá A pessoa está aí O whichplat outros do soir? Não dá pra olhar. Ele nunca tinha rob Olha ver a casa Aqui é o meu poder É beleza Para você? Andamos É para você Isso aqui Isso aqui Tá aqui Rua, 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 rua Oh mano, ele veio com você Onde está? Onde está? Olha aí, meu bagulho Olha aí, olha aí Um derrubado O que é a pessoa? Não sei, cara. Oh, mano. Eu estou derrindo. o que era que ele me derrubou? o que era que ele me derrubou? o meu irmão o que era ele? o que era esse game?